Música Nós tivemos muitas repercussões depois que a Câmara Municipal resolveu modificar a APA do Piava. Alguma legislação diferente. E agora o que eu quero explicar para todos vocês é que, de repente, um recuo seria um ato importantíssimo e talvez o melhor. Nós estamos diante de uma situação, de uma polêmica bastante forte. Observamos que de tudo que existe na comunidade, a gente vê vários setores descontentes, ou colocando alguma reclamação ou sentindo insegurança. Desde setores, a mídia como um todo, a gente vê isso, a própria população quando se trata de água, a própria prefeitura, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Conselho de Meio Ambiente, as instituições ambientalistas do local. A Sanepar a gente não vê nada assim que diga que realmente o caminho que foi tomado é o melhor. E, por incrível que pareça, antes de tudo isso, por isso que o recuo pode ser importante, é que nós tínhamos instituições que participavam deste assunto. Elas já estavam constituídas. Era o próprio Conselho de Meio Ambiente que estava inserido na discussão. Nós tínhamos um plano diretor, um zoneamento já feito, uma legislação completa. Tínhamos um grupo de apoio técnico que funcionava na Sanepar. Então, tudo isso poderia dar condições tranquilamente de tratar o assunto tecnicamente. Ou seja, colocar a discussão numa regulamentação, numa melhoria daquilo que poderia ser feito para resolver um problema que apareceu de repente. Então, nós temos mais uma semana para pensar sobre isso. Recuar agora talvez seja o melhor por tudo isso. Vamos pensar em fortalecer as instituições que já existiam. O plano diretor, ele ter força. Isso não poderia ter saído deste âmbito. É isso que é importante que se pense. Quem sabe, ainda há tempo. Na próxima semana, talvez já aconteça a votação, uma segunda chamada para a votação final, é possível pensar um pouco sobre isto. Bom, o Agenda Urbana, ele fez uma pausa, voltou nesse assunto, porque ele tem uma importância muito grande para todos nós. Mas nós, na semana que vem, eu quero falar especialmente sobre o assunto importante. Já vou deixar a chamada sobre a especulação imobiliária, uma discussão que houve até mundial sobre alguns pontos, sobre o Brasil. E eu vou falar sobre isso na próxima semana. Apoio Cultural Palhaço Cenoura Apoio Cultural Palhaço Cenoura